Fala, galerinha linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolinho, deixa isso aqui, então já pode seguir lá. Olha com quem sou aqui hoje! Eu! Renzeiro! E quem mais? Chancinho! Eu nem sei o que é isso aqui que tá acontecendo no vídeo. Eu vou gravar um vídeo hoje, que eu nem informei eles ainda. É o vídeo do vídeo, assim, né? É mais engraçado. Oi, todo bom! Mesma câmera, a mesma câmera! Oi, lindo! Vou gravar um vídeo hoje, que é não escolha a comida errada, que hoje no caso vai ser balafine. Nossa querida produção, que vai ser nossos queridos amigos, outros youtubers, vão colocar pimenta em uma ou duas balafines. E a gente vai provar que quem pegar a pimenta ali vai ser uma pequena ardência, né? Vocês topam? Eu topo! Eu não posso! Por quê? É verdade! Tô fazendo um vídeo de comendo só comida congelada, então eu só posso comer comida congelada. Ah, não acredito! Eu posso! Calma aí! Chateada! Você vai comer pimenta? Eu vou comer pimenta. Mas ele pode pegar a pimenta? Pode! Mas ele também pode comer uma pimenta boa? Não, os dois não. Sabe quem vai fazer com a gente então? Já que você tá comendo comida congelada, eu vou chamar o mamute congelado pra fazer com a gente esse vídeo. Mano, acredito! Então eles vão preparar e aí a gente vai sentar lá e vai provar e aí... Vamos ver! Será que a gente vai se ferrar? Será que todo mundo vai se ferrar? Lógico! Será que eles vão colocar em um ou dois? São três pessoas. Se for dois com pimenta, são dois que vão se ferrar. É. Nossa, dois com pimenta, é. Ah! Se vocês gostam desse vídeo, já deixa o seu like, deixa o seu likezinho aí. Comentem qual o próximo vídeo que a gente pode gravar, que a gente tá nessa casa frenética, todo mundo gravando muito e se inscrevam nos canais que eu vou deixar todos os canais aqui embaixo de todo mundo. Vamos lá! Vamos pra esse momento. Ó, galerinha, tá aqui a preparação. Pimentinha. Já que o Joãozinho não vai poder participar, ele que vai preparar pra gente, a gente vai sair daqui. Deixa comigo! Meu Deus! Eu estou saindo daqui, vou levar o painzeiro junto comigo. Ó! E vai ficar com ele a câmera, fechou? Vão ser três participantes no vídeo? Três participantes. Então eu vou colocar em três. Oxi! Como assim? Tipo, a gente vai provar esse. Aí você pode escolher se quer botar dois ou se quer botar um. Dois vão se ferrar ou um vai se ferrar. Entendi. Entendeu? Então eu posso intercalar também. Pode intercalar um. Você pode botar só um, tipo, só esse e os outros dois. Se eu não quiser colocar em um. Você pode também. Fica a ter o critério. Ou quiser botar em todos. Cadê o critério? Eu vou enxergar comigo. Mentira! Pessoal de casa vai ver tudo agora, bro. Vai ficar curtindo. Tchau! Somem! Sai daqui vocês! Sai, sai, sai! Mano, eles estão literalmente ferrados agora comigo, bro. Eles foram procurar o mamute e a primeira que eu vou colocar a pimenta vai ser na minhoquinha. Eu vou colocar nessa minhoca aqui porque ela tem as pontas vermelhas, né? Eles não vão perceber. E... Não, eu vou colocar só em uma, só. No primeiro desafio vai ser só em uma. Vai ser só na minhoca que tem a ponta vermelha. Vou colocar nas duas pontas ainda. Meu Deus, derrubei a pimenta. A primeira já foi colocada. Agora a segunda, que é essa aqui de conezinho, eu vou colocar só na... Vou colocar só em uma também. Vou colocar só na do verde aqui. Na de dentadura, eu vou colocar em duas, né? Vou colocar nas duas da ponta. Vou colocar nessa e também vou colocar nessa aqui que tá na pontinha. A de bananinha, eu vou colocar só em uma também, porque eu vou ser bem de boa na de bananinha. Porque ela é amarela e ela dá pra ver, entendeu? Então eu vou colocar só em uma, porque senão eles vão ficar muito ligeiros. Aí agora a gente chega na última. A última é essa aqui de melancia. Essa aqui, ela vai absorver. Então eu vou colocar nas três. Porque como vai ser o último desafio, os três vão se ferrar, bro. Então... Vou colocar nas três. Eita, derrubei muito nessa. Ai meu Deus. Ferrou, ferrou. Mano, tá aqui. Fez uma lambança total isso aqui. Porque é muito difícil a pimenta em molho. Ó, eu sujei a mesa. Eu sujei tudo. Tem umas que dá até pra ver ali e tal. Mas eu tenho certeza que eles vão se ferrar de qualquer jeito, bro. Vou pegar um paninho e vou dar uma limpadinha nos pratos agora. Só pra eles não perceberem tanto assim. Enfim, galerinhas. Tá aqui uma monte de congelada. Eu acho que o Paizeira já apresentei. O Joãozinho está gravando nesse momento, que ele sabe muito bem o que ele fez aqui. A gente não sabe. E o pessoal também sabe. É intensa. Porque o cheiro de pimenta que tá aqui, tá... Não tá legal. Tá exalando. Já exalou. Não tá legal. Ah, você quer comer? Come tudo então. Não, ó. Espera aí, espera aí. Eu sou o cameraman e eu também vou ser o juiz. Tipo assim. Tocou. Tem que pegar. Ele não pode pegar e depois, ah, não quero mais. Vou dar essa ideia. Não pode. Não, porque senão dá pra ver no prato também. O prato é branco. Então ó. Eu vou falar assim. Começando pela minhoca. Ah, eu quero a primeira, segunda e terceira. Pera aí. A ordem vai ser de todas. Primeiro, segundo e terceiro. Primeiro, segundo e terceiro. Então antes de vocês tocarem, cada um vai falar. Eu quero o primeiro, eu quero o segundo, eu quero o terceiro. Ou eu quero o terceiro, eu quero o segundo. Entendeu? Beleza. Não precisa ser em ordem. Só escolhe e vai. Beleza. Vamos começar por S. Minhoquinho. Ok? Então eu vou escolher a ordem de quem começa? Tá. Então cada hora um começa. Carol começa a primeira. Beleza, eu quero a do meio. Então você quer a número dois. Dois. Eu quero a número três. Eu não sei qual que é. Essa é a três. Ah, ok. Essa é a três. Mamute ficou com a número um. Qual é essa? A primeira. A primeira é essa? Não. Ah, então eu tinha acertado no começo. Vai. Então vai. Um, dois, três, pega, enfia tudo na boca e vai. Ai, ai que medo. A minha tá com gala de ter pimenta. Ai, sou eu. Aham. 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 A do Mamute tinha muita pimenta. Aham. 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 Não tem mais dois. Tem mais dois. A minha língua está a ser no corpo. Aham. 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 mas eu não sabia que o mamuti escolhe essa né, na sorte não foi proposital, não tem como ele saber caraca, espero que eu continue esse vocês estão com medo agora do sorvetinho? sabe qual que eu tô com medo? esse, porque esse aqui deve ter sugado a pimenta deve estar tipo muita, é verdade, é verdade minha língua tá preparada já, por isso que ele vai ficar curtas já que o mamuti foi o que mais se ferrou, olha primeiro o mamuti, um, dois ou três tá aqui? não pega o mamuti não pega, você tem que falar você quer o dois, então tá bom eu quero o rosa o primeiro, é, sobrou o verde um, dois, três, pega e enfia na boca não é o meu não é o meu não gente, é você? eu só votei em um só porque ele não pegou na outra nossa, esse aqui é muito bom não é não muito bom, né? top, docinho eu acho que é o melhor que eu já comi na minha vida posso falar? foi muito justo vocês dois se ferraram como? igualou igualou mas isso é o destino amei aval dessa filha, você gostou muito? gostei muito é muito gostosa, muito docinha eu quero saber se o pain gostou, eu gostei eu nunca tinha provado esse sorvetinho até eu tô com vontade de provar esse sorvetinho eu não posso tô comendo comida congelada ai, já te amo ai, minha boca não tá legal agora você sabe como você viu da gente, né? é, mas é a vida, né? agora você sabe como eles se sentiram os humilhados eu te falei, eu sei que soube então vamos pra dentadurinha paizeiro, você não começou nenhum então, ó carol começou pois mamute eu agora pai eu digo, eu amo dentadura, né? mas não sei como que é o gosto com pimento escolhe um, dois ou três eu vou na... dois mamute eu vou na... um então, vou a três pra você peguem e coloquem na boca rápido, vai o mamute também? e você pai? eu pego eu pego muito apimentada? socorro eu botei pouco depois você vai ver, eu botei pouco mas que isso? tá tão assim? tá muito, muito que você vai pegar na piscina mesmo tá muito apimentada meu Deus do céu, bro é ainda você... tá ardendo muito muito a pontinha parece que eu coloquei no fogo e o mamute que pimenta é essa? mano, é sério pega aqui rapidinho olha que ela não é vermelha ela é preta quase mano, não fui eu eu peguei leve eu só passei, tipo, só um pouquinho e se eu passo muito ia ficar muito aparente eu passei um pouco mas a pimenta é escura eu tô tipo rasgando, né? ela vai tentar tirar e o mamute que foi na piscina melhor pessoa eu vou beber a água dele desculpa coisas que acontecem na vida o primeiro prato foi tivemos o que? nós pegamos duas vezes parece que eu coloquei no churrasco é bizarro como que tá sendo? tá queimando muito é tão prazeroso quando você tira o negocinho e você vê que o senhor não tá sujo é acho que tá tendo roubo acho que eles tem que pegar com o olho fechado não, mas posso falar eles pegam depois que pegou não pode trocar pode trocar mas mesmo assim eles já vão esperando eu acho que tem que ser com o olho fechado a próxima pode ser? não, não vamos a última com o olho fechado? pode ser porque a última é pra finalizar é com o olho fechado então vai tá me dando até assim agora obviamente então você sofreu mais é no meu próprio caso pode escolher vai é da bananinha se eu for tô bom não nem gente ilipo limpo e totalmente sujo não tava pra ver meu mamut tá babando no chão aah mamut é muito forte Essa aí eu peguei pesada. Sabe o que eu tô entendendo? O que o João sempre faz por fases. Eu também acho. Tá piorando cada vez mais. Eu acho que é a última e a última. Vocês estão gravando um vídeo sem mim, então. É uma meninezinha. Gente... Você fica meu. É o quê? Não escolha a filha. Nós escolhemos a filha errada, nós escolhemos a última rodada. Sabe por quê? Uma filha ruim e uma filha boa? Não, tem pimenta em algumas delas. Algum tem pimenta. E ninguém sabe. Vamos ter a última mão, Carol. Ó, agora a última, eu quero os três de olho fechado. Ai. Já fecha, fecha, fecha. Ai, tá, tá. Esse é difícil. Tá todo mundo de olho fechado? Sim. Garantido. É verdade. Então vai. Escolhe um, um, dois ou três. Ah, o meu vai ser de novo. Não, não, não. Um, dois ou três. Ah, tá. Espera que Carol ia falar. É... Um. Carol? Dois. E três. Certo? Então eu vou dar na mão de cada um, segura na pontinha, na pontinha, dá um beijo na ponta. E enfia na boca, segura na pontinha. Cadê? Segura na pontinha. Na pontinha. Ai, que agonia. Pai, segura na pontinha. Cadê? Segura todo mundo na mão. Um, dois, três, enfia tudo na boca. Ah! 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 Eu botei nas três. Ah! Caraca! Essa foi muito mais. Eu cuspi, eu nem comi. Agora ele colocou nos três. Eu coloquei nos três. Foi a última. Foi a última. Sacanagem! Mano. Olha isso aqui. A todo lado. Caraca! Meu Deus. Nossa! Joãozinho, Joãozinho, Joãozinho. Vamos ver eles lá na piscina. Vamos! Caraca! O mamute foi o que mais se ferrou. Mano, eu coloquei nas três. Mano, eu coloquei nas três. Eu nem vi vocês. Numerou que era um, eu que era dois. Estava todas. 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 Que sacanagem. Essa é muito forte. A gente já deveria ter esperado esse deles. Nossa! Eu nunca esperei, juro. Não, por quê? Eu confiei em você. E eu ainda falei, olho fechado. Na última eu tinha certeza... Não, né? Eu tinha certeza que ele ia fazer. Pardei na vontade de tirar. Quem mais se ferrou foi o mamute. É verdade. Eu fui tudo. Todas fui eu, menos a segunda. Todos fui eu. Se ferrou demais, tadinho. Bom, galerinha, é isso. Espero que vocês tenham gostado da participação dos meninos aqui. Desculpa eu ter feito vocês passarem por isso, mas né? Esse canal maravilhoso precisa disso. Eu não comi, mas eu gostei muito de participar. É, claro, né? Achei injusto, né? Injusto, injusto. Não partimos mais no prato. Não! Eu vou aclamar. Não! Quem ficou até o final comenta hashtag sorvete, que foi a Fini que a gente mais gostou. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, meus amores. Eu amo muito, 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 muito vocês.